Nessas minas de campos gerais Tantas vozes de lutas reais Tá na hora do sol renascer Solte essa voz Ei, ei, ei Ei, ei Ei, ei Ei, ei Ei, ei Nessa estrada Tanta história mal contada Tanta falta bem marcada Tanta nota bem cantada Tanta luta Pra reavivar a memória Para recontar a história Pra mostrar de novo As canções que em certa esquina Tiveram um glorioso parto E do fogo a arte se reacendeu E da luta grandes mestres Nos trouxeram grandes nomes Grandes músicas Solte essa voz E cantar pra nós agora Não, não vá cantar tão longe Que te cruzou O reggae, o pop, o rock A MPB Quantos filhos mais vão te nascer Aqui Que possa crescer aqui Nessa estrada Tantos belos horizontes Adornados pelas mais belas canções E do fogo a arte se reacendeu Que da luta Que da luta grandes mestres Nos trouxeram grandes nomes Grandes músicas Oh, 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 oh Ah, ah, ah Ah, 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 ah Nessa estrada, tantos belos horizontes Adornados pelas mais belas canções Nessa estrada Tanta luta Nessa estrada Nessa estrada Solte essa voca Nessa estrada